O que é de pau? Sem roteiro agora. Quero falar pra vocês que eu vou trazer agora um dos melhores, se não o melhor boletim informativo de Paris. Das Olimpíadas. 20 e 24 off the world. Tino Marcos e Brownie tazem todo panorama do que aconteceu no dia dos esportes. Aqui, primeiro ouro nosso. Roda a matéria, Goiânia. Vambora, queria ver se vocês acharam que tá travando, comentar no chat, etc. É maravilhoso que abriram um boletim Samsung Galaxy comentando a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Eu sou o Brownie, um abraço aí. Igão, mítico, toda rapaziada do Pote de Pará em Paris e também, cara, Tino, que tá atualizando tudo de maneira remota. Hoje a gente tá separado, mas não tem problema. Mas a gente sabe que o mais organizado da parada é o Tino Marcos, né? Não preciso, pô, não tem que esconder isso. Mas com a função assistente de notas do nosso Galaxy Z Fold 6, cara, eu fico muito, mas muito tranquilo. Formatando texto, resumindo assuntos, cara, otimiza demais o nosso tempo e tem muita coisa pra gente falar aqui no nosso boletim. No judô, se a gente começou com derrota, né? O baby, bimedalista olímpico, né? De bronze, pelo Brasil. Acabou sendo derrotado na sua primeira luta pra um atleta do Azerbaijão. E aos 37 anos, se despede com muito crédito dos Jogos Olímpicos. Tivemos a primeira medalha de ouro do Brasil para Beatriz Souza. Derrotou com autoridade a atleta da Nicarágua, derrotou a atleta da Coreia, e pom pra cima da francesa. E na grande decisão, vitória pra cima da atleta de Israel. Imobilização pra cima da Resco e garantida a medalha de ouro do Brasil. A primeira dos Jogos. A gente já tava aqui, pô, tem que valorizar a prata, o bronze, concordo. Mas agora veio o ouro. E vamos valorizá-lo também. No tiro com arco, né? Nas duplas, infelizmente, Marcos Dalmeida, número um do mundo, e Ana Luíza acabaram caindo. Ainda tem as provas individuais dos dois, com possibilidade de medalha. No vôlei masculino, show zica, cara. Assim, acho que é aquilo, é lavar a alma mesmo. Fim da zica. O Brasil depois perdeu os dois primeiros, mas aqueles dois sets foram fundamentais contra a seleção polonesa, porque o Brasil, pra se classificar, precisava de um 3x0 pra cima do Egito e finalmente conseguiu. Quem sabe, a partir das quartas, não vem uma arrancada de Darlan e companhia comandados por Bernardinho. E esse foi mais um boletim Samsung Galaxy, diretamente do nosso Galaxy Fold 6. Cara, que felicidade. A gente tá aqui falando sobre a primeira medalha de ouro. Mente aberta sempre vence. Eu já começo aqui do tradicional estádio de France, o estádio de Saint-Denis, onde a seleção brasileira perdeu a final da Copa de 98 para a França. Eu estava aqui, mas também estou hoje pra trazer uma grande notícia do atletismo brasileiro. Hoje, começou aqui a programação, dessa que é considerada a modalidade mais nobre da programação olímpica, o atletismo, e a nossa Valdileia Martins alcançou a marca de 1,92m no salto em altura. Isso é recorde brasileiro, isso é vaga na final da competição. Portanto, a primeira brasileira classificada no atletismo para a final, Valdileia. No basquete, a seleção masculina encerrou bem a primeira fase, vencendo o Japão. Na natação, Mafé Costa terminou na décima colocação, os 800 metros livres. Uma boa colocação pra ela. Na vela, a Cayena Kunze e a Martini Grael, bicampeãs olímpicas da classe 49, o 49er, terminaram, desta vez, na oitava colocação. Ficaram ali entre as 10 na medal race e acabaram na oitava posição. Já deram muito para o Brasil. E vem a grande notícia lá do Tahiti, Tatiana Weston Webb e Gabriel Medina estão nas semifinais do surf. Portanto, momento de torcer ainda mais por mais medalhas e mais conquistas do Brasil. a gente vai terminando o nosso boletim Samsung Galaxy de hoje. Você já sabe, mente aberta sempre vence. Mente aberta sempre vence. Mente aberta sempre... Vence, irmão. Estamos aqui, Mítico Jovem. Não, não, hoje está um dia especial porque temos medalha de ouro. O que é isso, irmão? A primeira medalha de ouro. E que foda, né? Não, tem a cena, a gente vai comentar com ele, que ele já está aqui com nós. Exatamente. Mas você viu aquela cena que eu te mostrei da atleta israelense olhando para ela, fazendo uma carinha para ela colocar o... Sorrisinho no rosto, né? É, Lô. Mítico Jovem, quem está aqui com a gente para comentar muito, majestosamente, sobre tudo o que aconteceu é ele. O homem está atualizado. Daniel Browning, uma salva de palmas. Salva de palmas para o nosso homem. Estamos juntos. Vamos embora. Monstro! Como é que você está? É, rapaziada, bem demais, pô. Vamos lá. Antes de falar do nosso ouro, eu quero começar pelo que você estava vendo em loco. Tênis de mesa. Caralho, a gente estava aqui na Casa Brasil. A gente estava aqui na Casa Brasil, você estava em loco. Estava lá, mano. Sofrido. Primeiro que eu fui até de manhã, né, cara? Porque o jogo foi às duas da tarde, horário de Paris. Certo. Na parte da manhã, seis da manhã, horário de Brasília, eu fui acompanhar a outra, né, a outra decisão que ela foi do, da outra semifinal, né, em que um Lebrun perdeu. Aí quando eu vi, pô, o Lebrun não tinha sido eliminado pelo Caldeirano. Eu falei, pô, eu estou ficando maluco, tá ligado? Porra, isso é que eu falei, eu falei, caralho, porra, falei errado lá no podpá, tá ligado? Aí não, é o irmão gêmeo do Lebrun, eu não sabia, juro por Deus, eu não sabia. Caralho, eu também não. Tem o Lebrun que o Caldeirano eliminou e tem o Félix Lebrun, que foi eliminado e vai enfrentar o Caldeirano agora na disputa do bronze. Então ele vai pegar os dois irmãos gêmeos e agora ele vai pegar o que é melhor ranqueado, né, inclusive, tá ligado? Entendi. Não, tem que passar dos dois, irmão. Não, eu olhei pra essa parada ali, o cara igualzinho, o Oclinho, o Lourinho, o que eu quero te perguntar? Porra. Como que ali você vê pessoalmente ali a movimentação dos atletas? Deve ser diferente demais do que na TV, mano, ali. É muito louco, cara. Você não consegue ver tudo ali direito. Eu tava posicionando um pouco mais no alto, né, cara, bem perto ali de onde ficam as bandeiras, acima ali do genásio. Cara, é muito louco ver, assim, acompanhar, né? Em determinado momento, eu fiquei olhando assim, o pessoal da parte do lado, é assim, ó, é muito louco, cara, é muito maneiro. Mano, é muito foda, né? É muito irado, cara. Mas assim, foi, pô, doloroso, cara. O Caldeirano é um dos atletas, meus atletas preferidos do time Brasil nessa edição, o cara que eu já acompanho já há um tempo. Até porque eu tenho um amigaço, né, cara, que também é produtor de conteúdo, que é o JP Sampaio, ele também faz conteúdo na internet e tudo mais, ele estudou, né, desde a infância com o Caldeirano. Ele falava, pô, irmão, o maluco era, cara, não tinha, você não conseguia devolver um saque dele, tá ligado? Na escola. Imagina tu jogar um maluco desse. Nossa, que muito louco, o cara chegou nas Olimpíadas. Número 6 do mundo, tá ligado? E aí, cara, assim, ele foi enfrentar o número 26 do ranking, que é o Nuremberg, né, que é esse sueco. Suéco. Ele que eliminou o número 1 do mundo. Graças ao fotógrafo. É. Mas ou será que é mais graças a ele também? Hoje a gente percebeu que não é muito por aí, né? É. Pô, cara, o moleque é absurdo, assim, a defesa dele, o Caldeirano, às vezes, ele precisava umas cortadas, cara. Tipo assim, ele começou a ser... Ele teve que partir pra cima, cara, porque, pô, ele tava devendo. Ele precisava ganhar ponto, precisava ganhar game. Né, cara, num determinado momento, cara, pô, e o sueco, o maluco tem uma envergadura de ganho. Ele é muito alto, mano. Ele abriu 2x0, irmão. Então, o maluco abriu 2x0 e o mais doloroso foi o primeiro game. Porque o Caldeirano fez 10x4. Eu falei, pô, irmão, o Caldeirano tava voando. E aí, pô, eu lembro que eu comecei, pô, vou filmar aqui o game, né? Ele, pô, 5, 6, 7, 8. Cara, o maluco fez 8 pontos seguidos e ganhou o primeiro game. Então, eu acho que esse primeiro game em que ele tava, assim, a um ponto de fechar e, pô, ele sofreu 8 pontos seguidos, ele perdeu 6 game points. Eu acho, cara, isso fez total diferença, mano. Eu acho que começou a entrar ali. E o moleque, cara, o sueco, ele é provocador, cara, ele berra. Tá ligado? É o estilo de jogo dele, né? Tipo o quê? Tipo xingando. Não, não, xingando, ah, berrava, é o estilão dele, mas, cara, assim, é... Agora... É buscar o bronze, cara. Vai dar bom. E tem a possibilidade, né? Já ganhou de um Lebrun, vai ganhar do outro. É gêmeo, pô. Fazer a família, literalmente. Brownie, vamos falar do nosso primeiro ouro. Bia Souza, pelo amor de Deus. Que dominância dessa mulher, irmão? Pô, eu fiquei muito feliz. Que dominância. Confortou meu coração, obviamente, que eu tava, pô, no metrô ali, meio cabisbaixo, voltando, vindo pra Casa Brasil, né? No momento ali, pô, caramba, derrotou a atleta da Nicarágua. Maneiro, pô, avançou. Pô, agora derrotou a sul-coreana. Pô, o negócio tá ficando interessante. Mas ela bateu na número 1, 2 e 3, né? Cara, ela pegou a francesa, uma das melhores do mundo, cara. Foi que ela deu no Ipom, né? É, deu no Ipom. Mas foi uma surpresa? Ela ou já era esperado que ela ia vir amassando? Eu acho que era uma expectativa de medalha, assim. Quem estudava, né? Quem vinha estudando, filtrando os atletas, que tinham expectativa, ela não era daquela prateleira de, pô, medalha garantida e possibilidade de ouro. Tipo, por exemplo, o Beca Andrade, né? O Isaquias Queiroz, né? Não, eu acho que era uma situação de, pô, aqui pode pintar uma medalha como, por exemplo, o Caio Bonfim, né? Que é um atleta que no meio olímpico as pessoas conhecem, mas o público geral ainda conhecia pouco. Agora conhece bastante. E, cara, assim, foi muito legal, porque se você ver a bio dela, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso que eu vou falar esse tempo todo, né? Não, por favor, cara. A gente tava vendo você gravar ali. Eu falei lá, ele tá ali gravando. Tá de maluco, né? Gravei com o maior prazer do mundo, sorrisão no rosto que a Argentina perdeu por motivos óbvios e o Almada tá voltando pro Botafogo, papai, graças a Deus. A Argentina é eliminada, então, Caio. É eliminada, né? Coisa boa. E aí, completando sobre a Bia, é maneiro, né, cara? Porque a gente vê que na bio dela tava ali, ela com medalhas de bronze e prata, agora não me lembro das análises, mas tava com o Eboge, né? Duas bronzes e algum determinado coisa e uma prata e depois duas pratas. E no Mundial e aí, quando a Bia atualizou, moleque, foi no exato momento que eu atualizei pra ver o número de seguidores. Atualizou, é. Atualizou campeão olímpico. Eu falei, caralho, moleque, porra, doideira, mano. Mano, é muito louco isso. E ela já tá com quase dois milhões de seguidores. Ela amanheceu, hoje, antes de competir, antes de começar a saga dela pra ser uma campeã olímpica, ela tinha mil seguidores. Mano, muito louco. E mais uma vez, puxar a sardinha pros Cazé, porque a gente tava assistindo hoje na Cazé TV a medalha da Bia e aí ele apareceu lá. O que que tá fazendo aqui? Eu só vim aqui falar que é inadmissível a nossa campeã olímpica não ter tantos seguidores. Irmão, você começava a atualizar o celular dela? Amanhã tá com o quê? Quase dois milhões de seguidores? Parabéns, Bia. Sensacional, mano. Mano, é muito do caralho quando a gente vê o brasileiro vencer, mano. E que legal tá nesse momento que a galera tá realmente empenhada em seguir os atletas, né? Tá esse momento legal pra caramba. Eu tô muito feliz porque aí eles vão conseguir mais patrocinadores, vão conseguir mais visibilidade, né? A visibilidade, né? Muito foda. Porra, muito foda. Assim, sigam todos os atletas, família. De verdade. Se a gente já tem o judô como carro-chefe, né? A gente vai falar muito sobre isso, inclusive, né? Sobre a força do judô, né? No Brasil. O Brasil é o quinto país com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos no judô, tá ligado? Caralho, mano. Assim, a gente tem a visibilidade individual. Porque quando a gente fala do judô, pô, o judô é muito forte. Mas, pô, aí vai passando o tempo, né, cara? Como ciclo olímpico é de quatro em quatro anos e, infelizmente, pô, a gente não tem a visibilidade de um mundial de judô, de um sul-americano, de um pan-americano e tudo mais, né, pô, a gente acaba não ficando fresco na memória do torcedor. Desculpa o termo, mas é o termo, é o torcedor médio, né, cara? Aquele cara que ele vai ligar a TV pra ver a Olimpíada, tal. O nome desses caras, né? Dessas pessoas, dessas figuras, pô, tem que ficar fresco na memória do brasileiro, tá ligado? Verdade. Tem que ficar, tem que ficar porque são atletas impressionantes, mano. Deixa eu te falar, eu tô vendo aqui o quadro de medalhas, ontem a gente tava, o Brasil a gente tava no trigésimo, velho. Trigésimo, mano. Agora a gente tá ali, ó. O que que aconteceu, cara? Como é que o ouro, o ouro... É, só uma medalha ali de ouro, né? Pois é, né, cara? E é curioso, né, porque a gente tem as duas contagens diferentes. É uma polêmica muito grande. Se você pegar o ranking do COI, né, do ranking, né, em que a gente tem a China em primeiro lugar com 13 medalhas, né, você vai ter a China em primeiro, evidentemente. Estados Unidos, por exemplo, tá aqui em quarto. Os americanos, os norte-americanos, eles contam, né, a medalha, né, o total de medalhas como o primeiro critério. Tá ligado? E aí eu levanto essa bola aí, mano. É, então. Qual vale mais? O que que vale mais? Você ter 43 medalhas num geral contra 31 ou você ter 13 de ouro contra 9? Ah, contra 22 ali de cima da Austrália. É, a Austrália, por exemplo, tem 22. Porra, os Estados Unidos tem quase o dobro, né, praticamente o dobro. Falta uma pra ter o dobro de medalhas da Austrália. E a Austrália tá à frente por ter dois ouros a mais. Mas eu acho que, pô, o que vale é a medalha de ouro, né, porque é o, de fato, o campeão. Mas óbvio que a gente tá aqui falando da prata do bronze, porque tem que falar mesmo que é muito difícil. Uma parada que é interessante, desculpa cortar, igual, mas tipo assim, mano, é... Eu vi, pô, pô, foda não dar o crédito agora, mas pô, teve uma página que falou, pô, seria muito maneiro se fosse, sei lá, mano, pique futebol. Você pega, ó, medalha de ouro... Ouro vale tanto. Ouro vale 3, prata vale 2, bronze vale 1. Eu acho isso foda. Tipo isso, irmão. Tipo assim, você tá valorizando a pontuação de uma prata. Isso aqui é até discutível, mas, pô, você pega um Brasil. O Brasil tava em trigésimo. O Brasil, pô, com 3 medalhas de prata, 3 de bronze. A gente tá aí com... Passamos a Argentina, hein? Aí, pô, a Argentina é o doidão, eu esqueci o nome dele, é o Diablo, é o Macetado, pô, esqueci o nome dele, é Torres, né? É o Mardin, é o... Torreiro, não é o nome dele, hein? Pô, o cara vai lá e, pô, ganha com todo mérito, evidentemente, mas, pô, o Brasil vai... Uma de ouro. Agora não me lembro qual era o país da América Central, se era Nicarágua, se era Guatemala. Acho que era Guatemala. Guatemala tava frente do Brasil porque tinha uma de ouro. Tem que respeitar. Tem que respeitar ouro. Mas eu acho que é isso, ó. Ouro vale cinco, prata vale dois e bronze um. Porque a ouro vai ter que valer mais, irmão. Será que vai? Vamos tomar um cafezinho, tomar um gelo com o presidente do COE e a gente resolve essa parada. Por favor, irmão. Por favor. Ô, cadê? Ei, meu presidente, vamos colocar essas paradinhas aí pra gente parar de discutir com os Estados Unidos que quer ganhar tudo também, né, porra? Aqui na Casa Brasil, né, pô, a gente tem vários estandezinhos que são dos estados, né? Tem o de Minas ali que tem uma cachaçinha maneira pra gente tomar ali com o presidente do COE. Aí, pô, tio, você curte, bro? Não, nem curte. Pô, tio. Pô, tio. Pô, tio. Pô, cara, que coisa? Pô, irmão, sou de Teresópolis, né? Região serrana, friozinho, gostoso. Coisa boa, né? Coisa boa. Cresci lá na Granja Comaria, pô, a gente tem que se esquentar de alguma maneira, meu. É um atleta, Granja Comaria, eu quero saber do vôlei de praia. O vôlei, cara, o vôlei de praia foi muito maravilhoso. Cara, assim, a Casa Brasil, cara, ela ficou louca com a vitória, né, sobre as holandesas, né, cara? O vôlei de praia, né, cara? Você tá perdendo, hein? Se a gente pegar, né, esse retrospecto, essa prateleira de atletas, né, se pegar tanto no masculino quanto no feminino... Porra, era muito foda assistir. Pô, irmão, assim, é expectativa de medalha em alta, né? É aquilo que a gente fala, às vezes o torcedor, ele olha pro começo, a gente teve até um começo que, pô, tiveram algumas medalhas que nós esperávamos e acabaram batendo na trave. Sim. Beleza. Mas, cara, agora estão começando a surgir possibilidades, né, que, por exemplo, a gente tem o vôlei de praia que é um pouco mais a longo prazo. A gente tem o vôlei de quadra que, naturalmente, a decisão olímpica, ela é um pouco mais pro final dos Jogos Olímpicos. O vôlei feminino tem uma expectativa muito alta pelo ouro. O vôlei masculino conseguiu concretizar, inclusive, o 3x0, né? Passamos, irmão. Passamos, meu Deus. Na bacia das arras. Pô, a gente falou isso aqui ontem, cara. Olha, aqueles dois sets ali que a gente ganhou da Polônia, mano. Fundamentais, que era só ganhar de 3x0 ali do Egito, né, cara? Que é uma seleção que dá pra ganhar de 3x0 e ganhamos. Porra, agora, quem sabe não venha uma arrancada maneira aí pra gente conseguir... Porra, cara, mesmo que não venha o ouro, cara, porque hoje... Pô, se vier, que maravilha. A gente tá falando de Bernardinho. Pô, Darlan. Darlan. Pô, é uma boa seleção. Eu fico... Eu tô empolgado, mas o quadro vôlei de praia também tô empolgado. Ganhamos hoje das holandesas. Eu tava saindo atrás, Mítico. Basquete. Avançamos pras 4x0 de final. Cara, avançamos, cara. Irmão, caralho, eu fiquei muito feliz com isso. Pode enrolar um dia? Será que pode pegar os Estados Unidos? É, então. Então, o que eu tava vendo aqui num determinado momento antes de entrar aqui é que a combinação de resultados por enquanto estava dando Brasil e Estados Unidos. Eu não tenho atualização exata agora. Posso até pegar o meu... Oi, oi, oi. Fala comigo, Alex. Confirmado. Confirmado Brasil e Estados Unidos. Mano, o que você acha que vai rolar, Braulio? Fala pra nós. Pô, cara, assim, o Brasil... Eu conversando com amigos especialistas em basquete, pô, tipo assim, eles comemoraram fervorosamente a classificação do Brasil pros Jogos Olímpicos. Falei, pô, cara, eu não acompanho tanto o basquete. Vamos chocar o mundo, Braulio. Vamos chocar o mundo. E aí, pô? Eu não tenho um amigão meu que é, tipo assim, ele é fissurado em basquete no nível de ir aos jogos da seleção brasileira, ir aos jogos do NBB. Saber de tudo. Saber de tudo. Pô, cara, eu não tenho expectativa de ir pra fase final. Então, o que ele falou, pô, a gente chegou na fase final. A gente ganhou de seleção japonesa com a seleção de, pô, de qualidade. E, assim, a gente pega o exemplo agora, né, que é Estados Unidos e Sudão do Sul, mano. Essa história é do caralho. Você viu essa porra? Que foi antes das Olimpíadas? Foi antes das Olimpíadas. Cara, assim, eu fiquei arrepiado com essa história, mano. Quase perderam, irmão. Conta aí, Braulio. Cara, assim, Sudão do Sul, pô, é o país mais novo do mundo. É o país mais... Era tudo Sudão, evidentemente. conseguiram a independência. É o Caçula, é o Caçula. Sudão do Sul, 2011. É o país que, pelo menos até 2023, tinha o menor IDH do mundo. É um país, obviamente, que tem muitos problemas. Com certeza. Mas é um país que se desenvolveu em relação ao basquete de rua. Sabe? Isso, porra, é uma molecada que joga muito basquete. E foi emocionante um dos jogadores no momento que a gente teve o Dream Team, né, formado, né? Pô, LeBron James, Stephen Curry, porra, os caras... Em midi, meu Deus do céu. Cara, a gente está falando da nata, da nata, jogando os Jogos Olímpicos. E aí rola, pô, vamos fazer aqui um amistoso ali pré-Olimpíada, pô, um Sudão do Sul. Pô, tranquilão, né? Para ganhar ali de uns 100 a 60, 120 a 70, quem sabe? Só para dar uma mexida na musculatura. Irmão, um ponto. LeBron teve que ativar o modo LeBron, né? Tipo assim, depois ele deu uma entrevista na Zona Missa e falou, pô, num determinado momento eu tive que ativar o meu modo sério. Tá ligado? Caralho. Tipo assim, irmão, ele meteu a enterrada no último ponto que deu a vitória para o Estados Unidos por um ponto sobre o Sudão do Sul. Mano, e as brodas de três do Sudão do Sul. A gente está falando do Sudão do Sul que, pô, cara, é um dos países mais pobres do mundo contra a nata da nata da qualidade do planeta de basquete. Sim. Pô, irmão, isso é arrepiante, mano. Mas isso trouxe algo positivo para eles? Tipo, mais visibilidade? Alguém chegou para... Opa, que isso que está acontecendo? Cara, assim, agora o Sudão do Sul conseguiu vencer, né? Feio concretizou a sua primeira vitória em esportes coletivos na história dos Jogos Olímpicos. Se eu não me engano, o Sudão do Sul não chegou a participar dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Embora tenha surgido em 2011, um ano antes. Não sei se não deu tempo e tal. Mas, cara, assim, era uma festa na capital absurda, né? Com a primeira vitória que foi conquistada na estreia, mano. Então, assim, você viu uma parada arrepiante. era que eles têm lá a maior quadra de basquete, né, cara? O maior templo de basquete e foi arrepiante um dos jogadores, um dos principais jogadores do Sudão do Sul que me falhou a memória agora. Ele falando, pô, irmão, a nossa principal quadra é no Sudão do Sul, que é onde rolam os jogos, a base e tudo mais, tem arquibancada, mas não tem teto. Mano... O bagulho é maluco, né? Porra, esse é o momento que o esporte faz a gente pensar em tudo e é muito louco porque, mano, esses momentos, pô, como o Brown disse, né? Pô, um país cheio de problema e tal, mas isso, esse momento aí traz uma esperança, que nem hoje, nossa medalha de ouro traz uma esperança. Pô, vamos fazer o judô engrenar de novo. Então, por favor, o esporte salva vidas. Porra, o esporte é foda. De verdade. Entendeu, Goiânia? Pega a visão, porra. Fica falando grosseira na minha orelha, não. Tá trabalhando muito aí, Brown? Só pra saber bater um papinho se forar ali também. Correria, maluco. Correria. Tá sinistro. Eu imagino, né? A gente também tá sinistro. Tá bom demais. É o que a gente nasceu pra fazer, né, irmão? Interterimento aqui, você que é a informação aí. 20 vídeos por dia, irmão. É, não. Aqui você deve tá fazendo mais, né? Boa, irmão. Inclusive, vou dar uma chamada na... Por favor, conta o que vai morar. Fala, mãe. Fala isso aí. Pra dar uma moral no Instagram, porque por um probleminha aí, eu fiquei três dias aí meio que retido, digamos assim, não pude postar no feed e tal. Ficou de castigo. Fiquei de castiguinha. Dei mole, dei mole. Fala pra galera. Acabei filmando telão e tal. E, pô, dei molinho, dei molinho, pô. Garotiei, garotiei. Mas aí, o meu arroba é arroba brownieoficial lá no Insta. Se puder dar uma moral, pode começar a engravar. Só hoje, agora, cara. Deixa assim, eu posto 20, 30 vídeos por dia. Imagina três dias, quatro dias sem postar, irmão. Nossa. Um abraço pro meu parceiro. Mas você tá acumulado? Tá acumulado. E aí, então, quem tá trabalhando nisso aí não sou eu, não. Vai ser uma metralhadora de conteúdo. Um abraço pro meu parceiro Patrick, que é meu editor, né? O produtor lá dos meus canais. Tá fodido agora. Você vai trabalhar muito hoje, hein, meu irmão? Graças a Deus, né, irmão? Que bom. Ah, mas que bom que voltou agora também. Mas você filmou o telão aqui. É, eu não me lembro se foi aqui, se foi lá fora, enfim. Aí pegou a imagem oficial, não. Não, mas Lili cantou, mano. Isso aqui é o mais importante. Obrigado, Deus, pelo fã. Ô, Brownie, de verdade, você aqui com a gente é muito legal. Obrigado. Obrigado, de verdade, velho. Felizasco. Siga o Brownie em todas as redes sociais, de verdade. A gente vai dar um tchauzinho aqui pro Brownie, porque a gente vai chamar uma próxima matéria, vai fazer mais speech, vai continuar o programa. E é isso, Brownie. Dá o tchau pra galera. Fica à vontade aí, meu irmão. Pô, quando a resenha voa, pô, é rapidinho, né? É rapidinho. Parece que eu toquei dois minutos, mano. Ô, meu irmão, você é louco. Muito obrigado. Vai solto, vai solto. Pô, tamo junto. E fica à vontade pra ver quando fizer, hein. É isso, pô. Dá aquela moral lá no Instagram. A gente tá quase chegando a um milhão. Vamos, mano. Vamos, por favor. 150, a parada assim? Vixe, tem que ser agora nas Olimpíadas. Tem que acabar essas Olimpíadas antes. É isso. Acabar, bater um milhão antes de acabar. Ó, e o que você vai fazer quando você bater um milhão? Você não fez nenhuma promessa, nem nada? Dá uma ideia aí, pô. Vixe, minhas ideias, vai longe. Cuidado, cuidado. Pô, lá no Vicena, não, tá complicado. É, não, tá difícil, mano. Tá cheio de cocô. Tá difícil. Mas vamos fazer uma campanha um milhão. Esse ano você vai bater um milhão de seguidores e o Botafogo campeão brasileiro. Porra, pode ser uma Copa do Brasil, não tem problema não. Não, pode ser qualquer coisa. Não tem problema. Botafogo, mano. Não, não, não. É uma ótima promessa. Porra, Botafogo... Vai? Tem que, porra, pelo amor de Deus, mano. Ó o Ciblet. Ó o Ciblet. Ó o Ciblet. Eu já volto no dia 13, porque eu já tô pensando no Botafogo. Botafogo e Palmeiras já 14.